E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariana Mais Uma Vez, e esse é o React número 600. Bom, toda vez que eu chego num número quebrado de 50, eu faço um desafio tanto de não rir, né? Então dessa vez eu decidi escolher um vídeo no canal que eu sempre ri, que eu ri pra caralho. Eu vou tentar ao máximo não rir nesse vídeo. Então vamos lá, constrangimento no mercado, lá do Caracol Revolta. 1, 2, 3. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida achaga, a procura da cura. Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, nego drama. Salve galera do YouTube! E aí mano, firmeza total? Nossa mano, demorei tanto tempo pra postar vídeo que eu já tô é velho, mano, ó. Quase que eu não consigo falar o bordão do canal. Salve galera! Pra quem não sabe por que eu tô com cabelo branco, mano, no final do vídeo eu vou explicar, demorou? Ah Marcos, mas sua mãe não falou nada porque você tá com cabelo assim não? Minha mãe é mó de bofe, então acho que ela falou alguma coisa. A gente carrega essa desgraça novamente na barriga, pra quando chegar aqui tá parecendo uns... uns cão! Eu vou embora, eu vou embora! Tô indo embora... Eu também queria avisar vocês rapidão, mano, que agora eu vou abrir um canal de daily vlog, fi, ó. Deixe! Então se inscreve lá, mano, tá aqui no primeiro link da descrição, que no final do vídeo eu vou explicar o porquê também, demorou? E aí Marcos, fala alguma coisa aí que já te deixou boladex? E aí Marcos, tem alguma coisa que te deixa irritado? Cara, seus vídeos são top, cara! Que isso, mano, que isso, é tos. Moço, uma coisa que me irrita, véi, é fazer compra, principalmente quando é com minha mãe. Porque assim, ela é desesperada pra comprar os produtos, com aquela impressão de que os produtos vai fugir, mano. Ela bota pressão em mim pra ir atrás dos produtos, que eu saio no mercado igual louco, fi. Quando eu era pivete, era mais emocionante, tá ligado? Ou achava mó da hora, pegar os carrinhos, sair empurrando, fazer drift lá nos corredores do mercado. Só que minha mãe me jogava na fila da carne lá e sumia do nada. Pra piorar, mano, tava chegando perto da minha vez de ser atendido e minha mãe não tava por perto. Começava a bater aquele desespero, tá ligado? Mãe! Mãe! E já aconteceu uma vez também que na minha vez de ser atendido, o açougueiro tava com pressa, então ele começou a botar pressão pra eu me comprar logo. Opa, bom dia, é aqui que vocês vendem carne? Não, que tá escrito açougue é porque a gente vende piquido, tá burro, é? Fala aí, meu irmão, o que é que tu quer, Edu? Deixa eu ver, deixa eu ver aquela carne ali rapidinho. Tu vê com o zóio e com a mão, doido, tá vendo aí embaixo, não? Bora, meu irmão, perde logo isso aí antes que eu dou umas facadas aqui. Tá, tá bom, teu, me dá duas fatias de bife daquela ali, ó. Tá rápido, ó. Quer mais o quê, Edu? Não, eu só quero fazer uma pergunta rapidão, é... Essa carne é friboi? Não, não, friboi é meu zóio, tô lá na... Friboi é minhas bolas, doido, leva logo essa bosta, time, mano. Minha mãe, quando ela vai fazer compra, mano, ela prepara uma lista de tudo que ela vai comprar, entendeu? E assim, eu lembro que quando chegava na seção do arroz, mano, eu endoidava, fi. Porque o arroz ficava do lado da seção de brinquedo, mano. Porque o mercado sabe que toda família compra arroz, então as crianças vão ver os brinquedos e vai chorar pra mãe pra querer comprar. Mãe, 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 leva esse boneco aqui do Mc Steel pra mim, mãe, pelo amor de Deus, leva pra mim, mãe. Quando eu queria um brinquedo, mano, eu não fazia drama ali, não, tá ligado? Eu jogava o brinquedo dentro do carrinho e só pedia pra minha mãe na hora que ia passar no caixa. Ei, mãe, eu peguei aqui esse pula pirata pra mim, tá bom, mãe? Leva pra mim, por favor, sempre que isso tem um pula pirata. Pula pirata, pula pirata, essas coisas, a pirata nunca presta. A última vez eu comprei uma chapinha pirata, ó, ó meus cabelos, ó, tudo duro. Vai, devolve lá de volta comigo. Pelo amor de Deus, mãe, eu só quero um pula pirata, pelo amor de Deus. Tá, tá, vai, deixa isso aí, vai. Mas primeiro eu vou passar o importante, depois, se sobrar, a gente leva, tá bom? Mano, vocês não tinham noção da felicidade que eu ficava naquele momento. Meu sorriso batia até aqueci na orelha, mano. Na orelha, eu tenho a orelha... A minha orelha é bem aqui em cima, né? Quando ela falava isso, eu tinha esperança que eu ia ter o brinquedo, entendeu? Porém, vocês estão ligados, né, mano? Que a alegria de pobre dura pouco. Vixe, filho, não vai dar pra passar seu brinquedo, não. Cala a boca, cala a boca! Não, eu não conheço, não. Não é meu, não. E assim, não era um choro simples, não, mano. Era um choro pro mercado todo ouvir, entendeu? Nossa, minha mãe ficou puto pra caralho, porque eu deixei ela constrangida na frente de todo mundo. Moça, eu só lembro que ela falou uma frase que marcou a minha vida. Quando chegar em casa, a gente conversa, viu? Mano, e marcou mesmo, filho. Até hoje tá as marcas da cintada aqui nas costelas que eu tomei. Pelo amor de Deus, mano, eu só queria um pulo pirata. Agora, o que eu acho mais constrangedor do que o que minha mãe deve ter passado, filho, é comprar a camisinha no mercado. O pessoal vai pra comprar a camisinha, só que compra qualquer outras coisas só pra disfarçar que ele queria só a camisinha, entendeu? Mesmo que ele foi lá comprar pra feira de ciência da escola, mano, todo mercado só tem mulher que atende os caixas, entendeu? Cria aquela imaginação de que quando a mulher pegar na camisinha, ela já vai olhar pra mim com aquela cara de... Hum, já vai, né? O que é que tu tá rindo aí, ô hiena? Nunca viu camisinha G, não? Eu já vi. Só acho que em você vai ficar folgado, né? Acredito em você, né? Já deve ter dado demais que já tem experiência nos tamanhos. Nem vem com esses óculos aí, moço. Quer que você que eu botei esses óculos aí? Porra! Eu já tenho o meu, doido. Moço, eu lembro uma coisa aqui que me deixava feliz pra carai, mano. Era quando o caminhão das compras chegava aqui em casa, mano. Biscoito, iogurte, salgadinho, mano. Nossa, eu comi pra carai, filho. Vou pra escola rolando. Ficar gordão de tanta besteira, filho. Porém, sempre vem a minha mãe pra acabar com a minha felicidade. Você só vai comer besteira depois que almoçar, tá me ouvindo? Pra piorar, até hoje ela é assim. Ela pode tá lá, mano, dormindo de boa. Eu tentar pegar qualquer coisa sem fazer nenhum barulhinho, mano. Nenhum barulhinho. Do nada a bicha aparece lá e me pega no flagra, mano. Menino, tá mexendo o que aí, cão? Ah, não, mãe. Você vai comer um biscoito aqui rapidinho. Não vai comer besteira agora, não. Caminha, vai almoçar. Ah, não, mãe. É só o biscoito, rapidão. Caminha, vai almoçar. Ah, vou pegar aqui um. É só um, é rapidão. Demônio, tu não me desobedece não, Demônio. Bora, passa. Vai comer agora. É por isso que quando a mãe tá dormindo, o filho evita de fazer qualquer barulho porque vai acordar a mãe que nem um alarme de carro, pode abrir um biscoito que seja, mano. Já tá comendo de novo, menino? Pode ver nada na casa que já vai comer. Baleia. Agora que o ideal contrário, foda-se, filho. Foda-se, foda-se. Você pode tá fazendo o que for, filho. Pode tá dormindo que sua mãe vai fazer barulho. Eu tô ligado, mano, que toda mãe faz isso, filho. Porém, eu acho que a minha mãe, ela faz de propósito, filho. Porque o barulho que ela faz, já acorda uns 300 filhos de outras mães que tem aqui na rua. Oi! Desça! Tá bom, bora! Tchau! Enfim, gang, isso foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se vocês gostou, deixa aquele like aí embaixo que vai dar aquela moral, demorou? Bora bater aí 80 mil likes nesse vídeo? Na live que eu fiz, eu tinha prometido que eu ia pintar o cabelo de branco se a gente ganhasse aquele concurso lá do Zuei. Valeu, falou. E, mano, a gente ganhou, velho! Como eu tinha falado nas redes sociais, velho, esse prêmio aqui não foi uma conquista minha, velho. Foi uma conquista de vocês. Porque, na moral, mano, tanta gente que eu vi dando força, mano, dando apoio, ajudando. Mano, sério, impossível eu não ter emocionado, velho. Na moral mesmo. Vocês são foda, velho. Na moral mesmo. Não por causa do concurso, não por causa do prêmio, mas sim porque vocês mostraram realmente o carinho que vocês têm por mim, pelos vídeos. Mano, sério, eu tenho nem palavras. Na moral, vocês são foda. Como eu disse também, por que que eu vou abrir o canal de Daily Vlog, mano? Mostrar aí as paradas que vocês mandam, mostrar os negócios tudo aí, entendeu? Porque, assim, eu filme muita parada da hora, como concurso eu filmei, pintando cabelo, dando rolê com a galera aí do YouTube, só que eu não tenho lugar onde postar, mano. Onde vocês todos podem ver. Não vai ser bem um Daily Vlog, todo dia eu vou postar um vídeo, não. É quando acontecer uma parada da hora, eu posto pra vocês, entendeu? Então tá aí, ó, no primeiro link da descrição, vai lá, se inscreve, que logo menos tá saindo vídeo lá também, demorou? Lembrando aqui também, eu queria que vocês dessem uma olhada em dois canais que tá aqui na descrição, o canal Sem Noção e do Gabriel Cassiano, eles estão aqui na descrição, vai lá dar uma olhada que o canal dos moleques é top, mano. Enfim, eu vou ficando por aqui, um abraço, vocês são foda, tamo junto, tchau! Eu sou da favela, ela é lá do Parkway, eu na rua de terra, ela nas E4 do Pai, eu nem corri na quebra, ela nas aulas de inglês, mas quando eu tô com uma... Ai, que alívio. Ai, Deus, até aqui, enfim, eu consegui terminar um vídeo, sem dar uma gargalhada. Eu acho que eu devo ter dado um sorriso, sem querer, assim, de leve, mas o objetivo era não rir. Eu tenho sorriso, então eu acho que eu consegui completar. Mano, foi muito difícil, foi muito difícil. Marcos, por favor, não me interpreta mal de eu ter escolhido um vídeo teu pra fazer o Tentão Rio, mas porque eu gosto tanto do teu canal, que eu sei que eu vou sempre rir, então eu preciso me desafiar. Eu tentei com uma imensa, não consegui, mas eu ainda era amador, eu tava treinando, eu tava praticando pra ver se eu conseguia aprender a não rir. E, tipo, dessa vez, até que, enfim, depois de 7 ou 8 Tentão Rio, eu consegui terminar, conseguir passar um vídeo inteiro, sem dar uma alianagem. Agora eu posso me enviar? Nossa, isso foi muito difícil, eu tava me segurando, sei lá, eu tô olhando pra nada, eu olhando pra cima, porque tava muito difícil. E na hora que ele foi chamar a atendente do mercado, e chamou a adianta, pô, e ele é o nome de mãe, cara? Sabe o que eu falei? Não, eu vou rir. Eu comecei a pensar, eu vou rir, eu vou rir, eu não vou segurar, eu não vou segurar, eu vou acabar rindo. Mas, mesmo assim, eu consegui. E aí, depois, veio aquela parada ali, tipo, que ele foi que dá pro armário pra ele pegar um biscoito, e apareceu a mãe dele. Aí, tipo, ele agiu como se fosse meu mãe de amigo, quando a gente era mais novo. Que, tipo, a gente tentava sair pra ir poder jogar o game nessas locadoras, e o pai dele não deixava, ele ficava, ah, ah, tá lindo, do mesmo jeito que o Marcos fez, cara, igualzinho ao Lembrando de Marçal. Na mesma hora, o Lembrando de Marçal. E, mais uma vez, meus parabéns por terem sido o prêmio, cara, você é muito bom, eu votei pra caralho, você tem. Não sei se você viu no meu Twitter, porque eu também fiz campanha pra você, pra galera, pra galera que curte o meu canal, votar lá no seu canal também, porque eu acho que vai ser muito foda, eu acho que vai ser muito foda. Bom, galinha, se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque, graças a vocês com meus exércitos, eu tô começando a ficar grande. Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode se inscrever no meu vídeo aí embaixo, nos comentários, ou fala comigo no Twitter, a.pobreactbrasil. Bom, galerinha, essa foi a minha reação contra os transgimentos no mercado, lá do canal Caracol Reivoso. Como eu sempre faço com vocês, né, esse foi um objeto que eu tentei não rir, e eu acho que eu consegui cumprir. Vocês me dizem, porque eu também ouviu no nosso mundo aqui, da minha reação. Só na hora que eu fui aqui, tá, que eu vou perceber se eu riria muito, e também eu quero que vocês me falem, se vocês também conseguiram passar o vídeo inteiro sem rir, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!